Minha família, hoje eu recebi um grito de socorro por parte de uma família. Uma menina com o nome Yolanda está a precisar de ajuda de todos nós urgentemente, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar pra vocês, o vosso boy Henrique Estresse pra mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Minha família, hoje eu recebi um pedido de socorro por parte de uma família que vive em Luanda, em Viana. A mensagem dizia o seguinte, mano, eu acompanho o teu canal e tenho aqui uma situação muito urgente. Uma menina no meu bairro está a precisar de ajuda de todos os angolanos. Yolanda Congo Capalanca tem 15 anos de idade. Vive com a mãe em Luanda, no município de Viana, no bairro do Bela Vista. A Yolanda foi abandonada pelo seu pai, tem 3 irmãos e 2 irmãs e a mais velha tem 28 anos de idade. A mesma irmã não tem emprego. Ela e a mãe lutam pela saúde da Yolanda. A Yolanda é tetraplégica, tem paralisia geral no corpo. Ela não teve uma infância como qualquer uma criança e nem sequer terá esta infância por causa da sua condição física. Ela passa todo o tempo no chão. Por favor, vamos ajudar esta mãe e esta irmã. Eles já foram em vários hospitais e já escreveram várias cartas em muitas instituições. Até agora não tiveram nenhuma resposta. Minha família, esta criança necessita de ajuda de todo mundo, minha família. Porque a família alega que já foram em muitos lugares, já pediram ajuda do governo e nunca obteram ajuda. Minha família, eu conversei com a família da menina. E neste momento, minha família, eles precisam urgentemente de uma cadeira de roda e de um colchão e cestas básicas para alimentação da menina. Como vocês podem ver na imagem, minha família, a menina passa todo o tempo no chão. Não tem um colchão para a menina passar o seu tempo. Nem sequer uma cadeira de roda para a menina pelo menos andar no bairro, ver como é que as coisas funcionam. A menina passa todo dia no chão. A imagem é clara, minha família. E a família já fez tudo por tudo para conseguir apoio. Mas até agora, o nosso governo, o nosso governo que só quer nos enganar com a historinha do Ilusati que roubaram, fizeram. O governo não está fazendo nada para ajudar esta família. A família da menina já recorreu a todos os meios para conseguir ajuda. Até agora, minha família, não conseguiram nada. Então, a nossa ajuda, o nosso apoio é essencial para essa menina, minha família. Minha família, para quem acompanha 100% este canal, eu já publiquei sobre este caso na comunidade. E apareceu alguns manos que já estão a fazer as suas doações. Então, minha família, eu sei que as coisas estão difíceis em Angola e fora de Angola. Mas, se você tirar um pouco do teu bocado e poder contribuir para nos ajudar, esta criança aqui, minha família. Seria uma ajuda muito importante. Minha família, eu peço a vocês que se juntem a esta causa. Nós vamos ajudar esta criança. E isso só será possível com a vossa ajuda também. Um bocado daí, um bocado daí, um bocado daí. E esta menina vai ter um colchão e uma cadeira de roda e alimentação. Isto aqui são as primeiras necessidades que esta família precisa urgentemente, minha família. Minha família, a situação econômica do mundo é complicada, sim. Mas, podemos sim ajudar esta família. A sua irmã e a sua mãe são desempregadas. Não tem nada para dar à criança. Por isso, estão a pedir ajuda da sociedade civil. Porque eles já recorreram a todas as instituições do governo. Mas, não tiveram nenhuma resposta positiva. Agora, é a nossa vez, minha família. Agora, é a vez de nós, o povo, a sociedade civil, dar a nossa ajuda para esta criança. A mãe desta menina é batalhadora. Mas, a dificuldade de encontrar emprego no país, é que está a dificultar a vida dela. Ela não consegue encontrar emprego. E ela só fica em casa. Ainda mais com uma criança que é tetraplégica, minha família. Esta família está a passar por muitas necessidades. Yolanda precisa de bens alimentares ricos em proteínas para vencer esta desnutrição. Ela precisa do apoio das organizações competentes em Angola para vencer esta patologia. Minha família, a criança está desnutrida. Isso quer dizer, minha família, que a criança não se alimenta em condições. A situação deles é mesmo muito grave. Minha família, eu não entendo muito de medicina. Mas, eu acredito que, se aparecer um bom médico, o problema desta criança pode ser um pouco resolvido. Ou, se calhar, uma operação, alguma coisa deve ser feita para a vida desta menina melhorar. E o estado que nós temos, poderia sim fazer alguma coisa. Poderia receber a criança, fazer alguns exames, coisas assim. Mas, o estado, minha família, não está a fazer nada. Agora, nós, o povo, vamos fazer barulho, minha família. Vamos partilhar este vídeo para a ministra da saúde, a Silvia Lutucuta, ver o caso desta menina. Nós temos hospitais em Angola que podem sim fazer exames nesta menina. Para saber se o problema dela tem solução ou não tem solução. Ou como é que ela pode viver com esta patologia. Ministra da saúde, se estiveres a ver este vídeo, por favor. Você mãe, primeira dama de Angola, se você estiver a ver isso. João Lourenço, se você estiver a ver isso. Governo angolano, se vocês estiverem a ver isso. Ajudem esta família. Prepare assistência para esta família. Esta família precisa, urgentemente, do vosso apoio. Vocês prometeram governar o país. Vocês prometeram proteger o povo angolano. Mas não estão a cumprir aquilo que vocês prometeram. Governo angolano, por favor, ajudem esta família. Nós, a sociedade civil, também vamos fazer a nossa parte. Nós vamos lá em Viana dar aquilo que nós temos a esta família. Então, se você que está me ver agora também queres ajudar, por favor, ajuda. Minha família, por favor, quem não poder ajudar, também não tem problema. Mas, partilhando este vídeo, alguma pessoa vai ver e vai poder também ajudar. A tua oração também será muito bem-vinda. Por favor, minha família, vamos orar junto para que o problema desta menina seja resolvido. O nosso governo só está a fazer teatro, a mostrar milhões, prenderam, luzaram. Não, minha família, estamos cansados de ouvir que prenderam milhões. Estamos cansados disso. Toda hora. Prenderam, fizeram, mas nenhuma hora nós estamos a ver o problema do povo angolano a ser resolvido. Então, parem de fazer teatro. Governo angolano, ajudem o povo angolano. Deixem de fazer espetáculo. Não, estamos cansados de ver historinhas de Lusatinhos. Não, nós queremos solução. Façam o vosso trabalho. Ajudem o povo angolano. A crise é enorme, mas a responsabilidade é maior. Minha família, juntos para uma Angola melhor. Que Deus abençoe a Angola e abençoe você que está a maestrar agora. Ficamos por aqui, família. Quem gostou do vídeo, deixa o teu like e comenta. O estudante angolano, Arlindo Leitão Jeremias, está a ser acusado de ter matado um senhor sem prova. Vamos fazer alguma coisa. O estudante angolano em Cuba, o timeiro para a escola para ser morto. O estudante angolano em Cuba, o timeiro para ser morto.